O momento é de emoção por aqui meu corpo, até que enfim tivemos a primeira prova, os casais não estavam aguentando. Isso porque se acompanhou tudo, a gente teve a seleção e na semana passada nove casais estiveram aqui no palco do magazine, onde a gente fez o sorteio das provas que cada casal deveria passar, deveria enfrentar. Depois do sorteio, eles não imaginavam e ficaram perdendo noites de sono, tentando entender o que viria para ela à frente. A nossa produção não deu moleza não e surpreendeu os casais. Já no primeiro sábado, que foi agora, no último sábado, já aconteceu a primeira prova. Maurício e Genilza, Daniel e Evelyn, Alexandre e Raquel. Primeiro, eles entenderam como é que funcionaria a dinâmica, viu? É o que a gente vai ver agora. Agora, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra vocês que acharam que eu fui super bem, tem um segredo pra revelar, viu? E aí, o que vocês acharam, hein? Eu acho que eu arrasei demais. Agora você se pergunta assim, Mica, como foi isso? Como é que você consegue ser tão boa na direção de cá? Vocês não conhecem o meu passado? Ou melhor, vocês vão conhecer agora. Digamos assim, segredinho especial. E agora que eu já estou vestida no meu lookinho, que vocês conhecem, não estou mais de macacão, eu vou contar o que aconteceu aqui. Por que será que eu fui tão bem nessa prova? Por que será? Porque eu contei com a ajuda dele? Vem pra cá, Augusto. Me conta, você trabalha aqui há quanto tempo? O Augusto é gerente aqui. Isso. Trabalho aqui, já vai fazer dois anos agora, dia 3 de setembro, né? E eu já ando de kart já tem uns quatro anos já, então é uma caminhada bem longa já. A gente quer, então, agradecer a todo o apoio que a gente recebeu aqui no Arena Kart Endor, que fica aqui no estacionamento de Sumauma. E agora, vamos de prova? Bora, bora. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vamos de prova, vamos de prova. E agora, direto da Arena Kart Endor, teremos início a nossa primeira prova. Três casais já estão aqui para se enfrentar. Atenção, meu povo, de vermelho, Raquel e Alexandre. De laranja, Evelyn e Daniel. E de rosa, Genilza e Maurício. Todo mundo aqui quer o quê? Quer uma vaga na final, gente. A partir de agora vai funcionar assim. Eu vou aqui, com essa urna, chamar um noivo de cada casal. Cada um vai tirar uma ficha. Essa ficha vai indicar a ordem que vocês vão estar aí na corrida, tá bom? Vocês vão ser preparados. Primeiro, corre o noivo. O noivo dá duas voltas do nosso circuito. Depois das duas voltas, ele desce do carrinho e entrega o equipamento e o carro para a noiva. A noiva vai ter que dar duas voltas no circuito também. E só quando ela descer do carrinho, encontrar o noivo e se abraçar, é que eu paro o cronômetro. Combinado? Já estou aqui com o cronômetro na mão. Então, quem fizer em menos tempo, meu povo, é que está na final. Todo mundo aqui pode experimentar um pouco do kart, para que todo mundo pudesse sentir o carro, sentir o acelerador. Nem todo mundo andou de kart na vida. Então, a partir de agora, estão todos ali, nivelados. Todo mundo experimentou. Ah, tirando dúvidas, caso alguém bata nos pneus, esperou a nossa equipe, que a nossa equipe vai chegar, vai desengatar o carro, porque o kart não tem ré. E aí, segue na disputa. Esse tempo também está sendo contabilizado, certo? E só termina, só encerra, quando os casais se abraçarem. Tem alguma dúvida? Tudo certinho? Coração, está como? Vamos lá? Vamos dar início ao nosso sorteio. O primeiro vem para cá, o Alexandre, do casal vermelho. O noivo está nervoso, está como? Coloca a mão, coloca a mão. Está tremendo. Ah, a mão da sorte é a mão direita? Então, vai lá, tira. Alexandre vai ser o terceiro. E agora vamos ao nosso segundo casal. Chega para cá, o noivo Daniel, da dupla laranja. Estava bem nervoso, né, Daniel? Olha, agora está machucada. Segundo a se apresentar. É bom que dá tempo de se acalmar mais um pouco, né, Daniel? Vamos para o último casal. Já sabe, né? Não tem como. Só são três fichas, mas vem para cá. Vem para cá, Maurício. Só para a gente ver que realmente tinham três fichas. As três estavam com a numeração certinha. Está aí, então. Maurício, primeiro, você vai dar o start. Segura a emoção. Aguenta o coração, meu povo. Eles vão já saber aí qual vai ser o resultado. Bom, antes, né, da corrida, todos eles puderam correr, dar uma volta, sentir o carro, é claro, para que todo mundo entrasse na prova assim nivelado. O que será que eles acharam? Quem será que se deu a melhor? Porque ali tem que controlar a emoção, tem que controlar ali os pedais do carro, tem que controlar para não bater nos pneus também, não é verdade? Olha, eles têm que apertar forte no acelerador, mas não tão forte a ponto de bater e perder tempo na prova, porque afinal de contas, eles precisam conquistar uma vaga na final. Gente, essa disputa aí exigiu, assim, força de vontade, paciência, calma, entrosamento entre os casais e, principalmente, velocidade, porque afinal, levava para casa ali a vaga garantida na final, quem fizesse o menor tempo, não é verdade? Então, rodou. Vai, amor, bora! É nosso! Vai, amor! Bora, Maurício! É nosso, amor! Acelera! Bora, amor, bora! Bora! Dá seu máximo, cara! Bora! 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 Acelera! Bora! Fura! Essa vitória é nossa! Pura, pura! Acelera! Momento de tensão agora! Ele tá chegando, Maurício E aí a Genilza vai ter que entrar no kart Vamos lá, vamos lá, vamos lá Poucos minutos Todo mundo ajudando aqui Dificuldade pra sair do carro, mas ele saiu Trocou o equipamento Genilza foi rápida Tchau Não para, não para, bora garota Bora, acelera, vamos Aí, 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 bora, acelera, 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 vamos É a última, é a última, vamos Acelera, vai, 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 acelera Bora, vai, 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 vai Vem garota, vem, vem, vem Aê, vai freando, vai freando, freia, freia Freia, freia, freia Aí, bora, 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 sai do carro Sai do carro, sai do carro Bora, bem rápido E a partir de agora, Daniel e Evely A dupla laranja, vamos lá Vai, amor, vai Vai, rápido Uh, vai Rápido, acelera Rápido, pelo amor de Deus É o nosso sonho Rápido Vai, amor, vai, vai, vai É o nosso já, amor Ele bateu, recuperou agora Vai, 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 vai É todo o gás Vai, 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 vai Melo, vai Vem, amor, falta pouco Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, bora, bora E agora o momento é de emoção Vai, vai Daniel tem que sair do carrinho rápido Rápido Evely recebe o cabacete Se prepara pra subir no carrinho Agora é com ela, meu povo Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Uhul Bora, Evely, é nosso sonho, meu amor Vai, 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 meu amor Devagar, devagar Devagar Acelera, é freio, freio, freio Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vai, vai, freio Sai, 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 sai Sai, Evely, tem que abraçar Tem que abraçar Rápido Meu Deus Funciona, esse pé de Deus Agora eu quero saber O que você achou? Foi mais difícil torcer ou foi mais difícil correr? Foi mais difícil correr Meu Deus, o coração tá na boca Meu Deus do céu Mas foi top É nosso É nosso É 10, é 10, é 10 Atenção, cronômetro na mão Zerado E agora, dupla vermelha Casal vermelho, Raquel e Alessandra Vamos lá Vai, Eva, vai, Eva Vai, pista, pista com tudo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, acelera, pisa, pisa forte Uh, tá arrasando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uh, tá lindo Vai, 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 vai Vai arrasar, sabe, ótimo Tá maravilhoso Uh Agora ele já acelera Vai, 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 rapaz E aí, aí Ótimo E agora o momento de emoção, gente Alexandre, sai do carrinho Tempo recorde Foi muito rápido Entra, Raquel Se ajusta no carrinho Vamos lá Prova de kart Valendo casamento de 50 mil reais Vai, vai, Raquel Uh Vamos Acelera Acelera Vai Fora Acelera Fora Acelera Aí Isso, isso Tá bom Tá bom Vem, vem Acelera É nós Estamos na final Vem, vem, vem Acelera Acelera Já Vem freando Freia, freia Já, já, já Olha o abraço Vem, vem, vem Vem, vem Pula, pula 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 Muito bom Uhul Muito bom Você foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo O momento agora é de emoção, meu povo Acabou a prova Inclusive Os casais já estão aqui Olha a ansiedade Olha a expectativa E o nervosismo No rosto de cada um deles Teve gente que eu soube que já chorou aí, né Eu acho que o coração já fica aliviado De todo mundo ter dado o máximo, né Infelizmente Só um casal vai pra final Então prepara a emoção aí Deixa eu agradecer aqui A Arena Cart Indoor Que fica aqui no estacionamento do shopping Suma Uma Que você deu todo o espaço E deu todo o apoio que a gente precisava Pra que a nossa prova fosse realizada Gente, se você quer vir aqui E brincar E se divertir no kart A partir das 2 da tarde Até as 10 da noite Está funcionando De domingo a domingo Combinado? Agora vamos lá Segura a emoção Eu já tô com os tempos aqui Dos três casais E eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu não acreditei Quase teve um empate Diferença de 2 segundos Meu bem Entre o casal que tirou o primeiro lugar E o casal que teve o segundo melhor tempo Então tá muito apertado Eu nunca tinha visto Uma prova com resultado Tão coração na boca Com 5 minutos E 52 segundos Quem está fora Do Chegou a Hora Infelizmente É o casal Rosa Genilza e Maurício Se despedem Da nossa disputa O momento em que o casal recebe Ali o apoio E o acolhimento Dos outros casais também Genilza e Maurício Infelizmente Estão fora da disputa Ela que já estava chorando Ali nos bastidores Parece que o coração dela Já estava dizendo pra ela Que não foi dessa vez Genilza, um abraço Porque você Você foi maravilhosa Você foi guerreira Não foi dessa vez E o teu coração já estava dizendo isso Porque lá dentro Nos bastidores Você já estava chorando Você já estava apreensiva, né? O que estava passando na sua cabeça? Um momento, na hora que eu bati ali Eu senti que Eu perdi tempo E com os outros casais chegando Falando que Não tinham batido E aquilo ali Eu já sabia dentro de mim E a gente Fora Mas é isso aí A gente segue em frente Não desistir dos nossos sonhos Porque é um sonho E o sonho só depende De uma pessoa sonhar E quando estamos em dois É mais fácil de conseguir realizar Não foi agora Mas a gente ainda não desistiu É tentar, gente É tentar E nunca desistir do sonho Agora vamos fazer o seguinte Eu estou aqui Com o tempo Dos dois casais Nós temos dois casais Que por diferença de dois segundos Quase empatam a prova Diferença de dois segundos Garantiu a vaga na final Mas eu não vou te contar agora não Eu vou deixar essa emoção Para depois do intervalo A gente volta já 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 estamos de volta Com Chegou a Hora Momento de emoção Já ficamos sabendo O casal Que foi eliminado Agora você fica sabendo O casal Que continua na disputa Quem já garantiu a vaga Na final do Chegou a Hora Quem será? Diferença de dois segundos Está todo mundo nervoso E eu fazendo graça E eu brincando É a primeira seleção Três casais se enfrentaram A primeira vaga na final Que já está conquistada Meu povo Já temos um finalista Quem será? Olha a diferença de dois segundos Então Quem já está com vaga na final? Atenção Com cinco minutos E dez segundos É o casal Vermelho Rácea e Alexandre Sabia Obrigado Meu Deus Alexandre Conta essa história Dezessete anos hoje Comemorando Dezessete anos De casamento Já estão juntos Faltava o que? Faltava agora Só ir para a final Porque a gente vai casar A gente vai ganhar Nós vamos ganhar A gente vai para o final Dezessete anos Ai, muita luta Agora é concentração Para a final Ai Responsabilidade Estão prontos Para enfrentar qualquer coisa? Qualquer coisa Que passou por hoje Quero agradecer Os que participaram Conosco Os casais que não ganharam Ai, muita diferença É felicidade Olha, eu tenho aqui A minha esquerda O casal Evelyn E Daniel Por dois segundos Vocês passaram Assim, raspando Foi na trave Foi uma diferença Tão pequena Que não tem como A gente esclarecer O que teria acontecido O que dá tempo De fazer nesses dois segundos O coração fica apertado Mas o sonho de casar Continua Sim, continua Com a Clara Por isso que a gente está Oito anos Junto Não desisto dela Ela não desiste de mim Olha, eu quero muito Agradecer A vocês também E também Ali a Genilza E o Maurício Por quê? Por terem aberto O coração de vocês Eu sei que vocês Superaram o nervosismo Superaram também O medo da exposição Do relacionamento De vocês Então eu só tenho A agradecer Pela confiança Tá? Pela energia positiva Que vocês trouxeram Pra gente E a gente faz parte De cada pedacinho Da história de vocês A partir de agora Então queremos notícias Hein? Porque o não Vocês já tinham Vocês vieram disputar o sim E o sonho não acabou Né? Ainda quero ir no casamento De cada um de vocês Se Deus quiser Muito obrigada Muito obrigada A todos vocês E agora A gente volta A ir pros textos Uhul Se você quer ficar Por dentro De mais conteúdos Então se inscreva No canal Ative as notificações E receba o melhor Da TV Acrítica Aí no seu celular E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações